Rodando bocas aqui no Viva Mais, Vitor e Cadu Rodando bocas, Vitor e Cadu, ao vivo na Blink E tá nadando, nadando em amores E acaba, acaba e acaba morrendo em mim Tá camuflando seu peito, ocupando sua boca Pra ver se achar de algum jeito Alguém que faça de um jeito melhor do que o meu Melhor do que eu, não tem Vai procurando aí, de costume te espero aqui Cê vai rodar, 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 não vai achar E vai parar na minha cama Ai, 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 ai O dia cê cansa e assume de vez que me ama E tá nadando, nadando em amores E acaba, acaba, acaba morrendo em mim Tá camuflando seu peito, ocupando sua boca Pra ver se achar de algum jeito Alguém que faça de um jeito melhor do que o meu Melhor do que eu, não tem Vai procurando aí, de costume te espero aqui Cê vai rodar, rodar, rodar Não vai achar e vai parar na minha cama Cê vai beijar, beijar, beijar Não vai encaixar e vai parar na minha cama Cê vai rodar, rodar, rodar Não vai achar e vai parar na minha cama Cê vai beijar, beijar, beijar Não vai encaixar e vai parar na minha cama O dia cê cansa e assume de vez que me ama O dia cê cansa e assume de vez que me ama É isso aí Vitor e Cadu aqui na Blink 102 Muito obrigado e continue pedindo a música, hein Rodando Bocas É isso aí Vitor e Cadu aqui na Blink 102